A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falei assim, não tem segundo andar, isso é lá no Projac, entendeu? Aí era muito engraçado Eu estou numa fase agora de reler Balzac, de reler Dostoiévski, Flaubert Que foram os escritores sempre que me acompanharam desde a juventude, os grandes escritores E entre os brasileiros eu leio e releio Machado de Assis incansavelmente E a Cabeceira eu tenho o Drummond, tenho o Manuel Bandeira, tenho o Fernando Pessoa, tenho Cecília Meirelles Porque isso é fundamental para mim ler um poema e apagar a luz para dormir Em todos os livros que eu leio e li, eu sempre tirei alguma coisa que aparece nas minhas novelas Mesmo que não tenha sido uma coisa consciente Mas fica lá rolando na memória Tudo bem, oi meninas, tudo bem? Tudo bem, nos dados, tá bem? Olha o bloquinho aqui, ó Eu pico à televisão para ver um problema Por exemplo, a série Tapas de Beijos Que eu gosto muito Então eu digo, bom, tem Tapas de Beijos Não esquece de ligar aí na hora da Tapas de Beijos Terminou, eu desligo, a menos que eu queira ver uma outra coisa Ah, isso aqui é um privilégio, olha aqui Você olha aqui, eu estou de costas para o mar Que é quase uma maneira criminosa de estar no Leblon Porque na verdade, você tem que ficar olhando o mar, né? As ilhas ali Eu sou um homem de 80 anos Feliz, né? Porque trabalho ainda E tenho filhos e netos Sou casado com a mesma mulher há 35 anos Então, não tenho do que me queixar Fiquei, violation Feliz, né? Minha Marta